Faça o favor, Dona Almira, seja bem-vinda. Ah, Sr. Zé Alberto, eu gosto tanto de você, Sr. Zé Alberto. Não é Zé Alberto, Dona Almira. Não é Alberto. É Alberto. Sr. Zé Alberto. Posso beijar a mão? Pode. É uma senhora beijou-se a mão, não é? É verdade. Mas, Sr. Zé Alberto, está boa. Eu gosto tanto das suas cantigas, senhor. Está boa, não. Estou bom. Eu gosto muito, gosto. Sr. Zé Alberto. Mas, Dona Almira... Olha, Sr. Marcelo, eu também queria falar consigo, sabe? O que você queria falar comigo? Deixa eu pegar aqui o seu garrafão, Dona Almira. Não, deixa eu cortar o garrafão. É, deixa eu cortar o garrafão. Deixa eu cortar. Oh, 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 oh. Diga, Sra. Olha, eu queria lhe dar os parabéns. Obrigado. Porque eu sei que você vai apresentar um programa novo na SIC, não vai? Na SIC, não, Sra. Não vai? Eu apresento todos os sábados, aqui no Canal Viver, o FM TV. Olha que gênero, o cara na SIC. Não, não é na SIC, é aqui no Canal Viver. Ah, sim? É. Mas olha o que disseram-me. Mas disseram que eu ia apresentar que programa? Disseram que era um programa que era assim. Os quadrões G, os quadrões... Oh, Dona Almira. Dona Almira. Oi, foi. Eu sou macho. O senhor é macho? Eu sou macho. É mesmo? Macho. Macho mesmo? Muito macho. Você, mas é machucado, não é? Machucado não, Dona Almira. É machucado. Não sou machucado, Dona Almira. Mas eu vim aqui para outra coisa. Por que que a Sra veio aqui, Dona Almira? É, eu vim para outra coisa, é que eu queria reclamar aqui que o senhor já é aberto. Não é Zé aberto. Não é aberto? Ah, tu é porque é fechado. O senhor já é aberto. É Zé Alberto. Eu queria lhe fazer uma pergunta. É que ele... Não quero, muito obrigada, não quero. Está em sua casa. Olha, o senhor já é aberto. E ali ele apresenta um programa na televisão, hein? Que não presta, de carros. O quê? Não diga isso, Dona Almira. Prego. O Zé Alberto Reis apresenta o Alto Negócio, que é um programa que já agora, Zé queria te informar, que ainda não tive tempo. Um dos maiores sucessos a nível de audiência é o Alto Negócio. É verdade. A apresentação do Zé Alberto Reis. E a senhora não venha para cá dizer que o programa não presta. Mas não presta. O programa é muito bom. E que já sou eu, hein? Olha que não presta, que eu queria comprar um carro e não tinha lá. O quê, Dona Almira? Eu queria comprar um carro no programa dele e não tinha. Ô, Zé, diz para ela que não tem todos os carros lá, Zé? Desde mais... Estou lá, ainda não fugiu nenhum carro do programa. Não, mas olha que não tinha o carro que eu queria. Mas qual é o carro que a senhora queria? Eu queria um carro de bois. Compreendem? Mas olha, Sr. Marcelo, olha. Eu costumo levantar, porque eu costumo sentar também. Mas o que é que houve, Dona Almira? Eu estou mal. A senhora está com problema no... Eu estou muito mal do meu Ilhós, sabe? No Ilhós? Do Ilhós. Ai, meu Deus. Mas o que é que é o Ilhós? É que o burrado do meu homem... É. Comprou uma calceta aqui do Sr. Zé Alberto. Não é Zé Alberto, é Zé Alberto. E ele depois comprou uma cama nova, sabe? Comprou uma cama nova? Comprou-se o senhor. Eu? Não, não, o meu homem. O burrado do meu homem. Ah. E então, hein? Diz-me lá, mulher, vamos ter uma nota diferente. Diz-me lá, vai aí, mas... Ah, então vamos. Ah, deitei-me lá, botei-me assim de costas para baixo e piquei o cotudo, sabe? Mas porquê que essa... Porque eu colo-me mato na cama. Diz-me lá, por causa da música dos pinhos. Comprendo? Olha, eu vou embora, que eu estou muito mal. Vai-se embora, Dona Almira! Até logo, Dona Almira!